Para quem não conhece, esse é o condomínio Vila Deste. Ele é localizado no coração do bairro Gramado, em Campinas. Foi construído pela renomada BHM. São casas em estilo americano. Essa em questão com terreno privativo de 840 metros e 580 de área construída. O projeto arquitetônico, a planta dessas casas, com certeza é uma das mais bem resolvidas e felizes de Campinas. No piso superior, temos quatro suítes amplas, espaçosas, sendo uma suíte master, além de uma sala íntima privativa de TV. No nível térreo, temos escritório, lavabo, copa, cozinha, louçaria, adega, as áreas de serviço, estar, jantar, sala de lareira, uma varanda deliciosa, espaço gourmet enorme, que ainda conta com uma quinta suíte para hóspedes, terreno plano com paisagismo maravilhoso. Essa casa está em estado impecável de conservação e ainda conta com energia fotovoltaica. Leiam as informações na legenda.